O que é que eles viram? O que é que eles viram? Não, tá tão bonitinho! Não, 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 não! Não, 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 não! Pode cair, mas eu vou... Pode sentar! Outros peixes para abrir! É ótimo! Viviane! O que tá sentindo? Viviane, esse moço aqui tá falando sem parar o nosso rapaz! Que? Que? Ei! Ei, meu! Ei, meu! Ei, meu!